Fala galera, eu sou o Brunotts, chegaram mais 5 enfeitiçados do Flickr E galera, hoje a nossa live foi muito top, se você não participou, se você perdeu Hoje a gente fez uma live com códigos de gemas Cara, todo o mesmo jeito aqui da live, nem comi ainda Mas vamos resgatar esses enfeitiçados e salvá-los, né? Primeiro deixa teu like no vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho E vamo nessa, maluco! Bom galera, o primeiro enfeitiçado está aqui na torre, ó Tá vendo? Nesse local na torre, subiu de boa na lagoa e vamo lá salvá-lo, mano Olha, o caminho, eu acho que eles começaram a meio que repetir, hein? Eu acho que esse caminho aqui já tinha vindo antes, cara Tem que ir com cuidado, galera, devagar, se for se apressar, dá esse problema Então, revelado aí pra vocês, salvo, né? Pra vocês aí, o primeiro enfeitiçado Vamos atrás dos próximos e eu já volto com vocês Fica no vídeo O segundo enfeitiçado, galera, está aqui em cima dessa casa caldeirão do Halloween Que fica exposta aqui perto da IA Tranquilo? Então vamo lá Salvá-lo De boa Olha o S do Senna Devagar, devagar E... beleza Segundo aí Liberado Liberado do feitiço, literalmente Vamos agora pro terceiro, quarto e quinto Beleza, galera O outro enfeitiçado está aqui dentro da caverna do Flicker O terceiro Então vamos lá salvá-lo Na parte de cima da caverna Vou mostrar pra vocês mais detalhes Aqui, ó Tranquilo Terceiro Então você vai subir na caverna, ó Fica bem atrás aqui da cachoeira Será que tem alguma coisa aqui dentro? Não, dentro não tem Então vamos agora para o quarto e o quinto enfeitiçado Fique no vídeo até o final pra não perder Vamos nessa Beleza, galera Atrás do Flicker aqui na torre, ó Tem a Update Girl Meu Deus, você ficou Bem exposta mesmo em Update Girl Deixa eu pegar aqui a imagem dela Tranquilo Vamo salvá-la agora, galera Vamo lá com calma Um caracolzinho aqui, ó Hoje a Update Girl foi mais fácil até do que o outro Falta o do meio Então, Update Girl liberada do feitiço Do encanto, da magia, do que seja Bom, galera O último está aqui de frente pra Iá Então vamos salvá-lo agora E o caminhozinho básico Tranquilidade E salve, então, os cinco flictizados Enfeitiçados, o que seja Deixa teu like Se inscreva no canal Ativa o sininho Pra mais novidades Spoiler Código de PKXZ e muito mais Valeu, galera Tchau, tchau Fui Tchau